Olá pessoal, tudo bem? Um conceito muito importante dentro do Scrum é quando algo está pronto, definitivamente pronto, pronto para entrega, pronto para lançamento. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Você já deve ter passado por essa situação aqui, você fala com o seu product owner ou o seu cliente que está pronto, só falta testar, e geralmente ele pensa isso aqui, lá vem bomba, porque está pronto, só falta testar, se falta testar, está pronto, e muitas vezes o teste pode gerar um retrabalho, o que nós chamamos de undone work, tudo bem? Então é uma boa prática nós criarmos um checklist de quando algo realmente está pronto. Quanto mais sólida for sua definição de pronto, sua definition of done, menos chance de retrabalho você vai ter. Quanto menos completa ela for, mais chance de retrabalho você vai ter. Então podemos considerar a revisão do design, código completo, refatorado, refatorado dentro dos padrões, com comentários, checado no repositório de código, inspecionado, podemos considerar como um bom pronto, documentação atualizada, se existe alguma documentação atrelada aí ao que está sendo desenvolvido, testado, o que é o testado? Teste unitário, teste de integração, teste de regressão, teste de plataforma, teste de linguagem, que teste você quiser colocar, tá? Aqui o que eu estou mostrando para vocês é um exemplo, tá? De uma definição de pronto bem parruga. Zero defeitos, bug zero, hashtag bug zero, teste de aceitação do cliente e em produção. Então muitas vezes o pronto é realmente quando ele está na produção. Em algumas empresas isso não é possível devido a calendários de release, gemudes, então muitas vezes vai até o teste de aceitação. Algumas equipes vão só até o teste. O que eu quero mostrar para vocês e reforçar é, quanto mais sólida for minha definição de pronto, menos chance de retrabalho eu tenho. Quanto menos sólida, mais retrabalho eu posso ter. Tudo bem? E essa medida é muito importante, porque ou eu tenho algo pronto ou eu tenho algo não pronto. Não existe o parcialmente pronto. Vitor, por quê? Porque como nós vamos medir coisas que não estão concluídas. Eu só preciso medir coisas concluídas. Isso vai ser muito importante para o nosso próximo vídeo, que vai falar um pouquinho sobre métricas. Um grande abraço e nos vemos lá. Até mais.